. Chegamos ao nosso Countdown TRE Pernambuco 6 de 25. E o tema de hoje, a nossa querida Resolução 21.538 de 2003, tão presente no edital de técnico-judiciário, área administrativa. Então, já antecipo você, meu caro colega, que deu uma olhada na Resolução 21.538 de 2003. Temos alterações muito importantes feitas no ano de 2016, que são importantes para a prova, obviamente. A questão que eu trouxe para vocês foi cobrada no ano de 2016, ano passado, no concurso de policial civil de Pernambuco. Veja só, com relação ao alicitamento eleitoral, a transferência de domicílio eleitoral à segunda via da inscrição e ao título eleitoral, vamos marcar aqui a opção correta à luz da Resolução 21.538 de 2003 do TSE. Letra A. Caso o título de eleitor seja inutilizado ou dilacerado, o eleitor poderá, pessoalmente ou por meio de procurador nomeado, requerer, junto ao cartório eleitoral competente, a expedição de segunda via? Expedição de segunda via, sim. Título de eleitor inutilizado ou dilacerado, podemos solicitar essa expedição de segunda via, mas ela deverá ser feita pessoalmente e não por meio de procurador nomeado. Então, o erro da letra A, por meio de procurador nomeado? Não. Letra A, falsa. B. Requerimento de inscrição eleitoral ou transferência não será recebido no prazo de 150 dias que antecedem a data da eleição? Muito bem. Verdadeiro. Esse período de 150 dias que antecederem as eleições, o cadastro eleitoral será fechado. Então, letra B, verdadeiro. Letra C. Nas hipóteses... Ah, só fazendo um gancho a letra B. Portanto, as inscrições eleitorais e transferências serão admitidas até o centésimo, quinquagésimo, primeiro dia antes das eleições. Letra C. Nas hipóteses de transferência, revisão ou emissão de segunda via do título, a data de emissão do título será a data da inscrição originária do alistamento do eleitor junto ao cartório eleitoral competente? Não. A data de inscrição do título, a data de emissão do título, será a data de preenchimento do requerimento e não a data de inscrição originária do alistamento do eleitor junto ao cartório eleitoral. Então, guarde isso. Data de preenchimento do requerimento. Letra D. A pena de multa será aplicada a não alistado maior de 18 anos que tenha requerido sua inscrição eleitoral após completar a referida idade? Muito cuidado com isso, porque se ele completou 19 anos, veja, está acima dos 18, mas até 151 dias antes das eleições requerer a inscrição, não será conferida multa. Então, ele tem até 151 dias que antecedem as eleições, mesmo que completou 19 anos. Está certo? Letra E. Caso o juiz eleitoral defira o pedido de transferência de domicílio eleitoral de determinado eleitor, o MP eleitoral terá competência exclusiva para recorrer junto ao TRE no prazo legal após a sua intimação? Não. É só você lembrar da regra do DDD. Se for caso de deferimento de transferência, delegado de partido poderá entrar com recurso no prazo de 10 dias. E aqui está falando que essa exclusividade é do Ministério Público. Mas não. No caso de deferimento, quem entra com recurso é o delegado de partido, letra E, falsa, e o gabarito, obviamente, questão número 6, de 25, letra B. A gente fica por aqui. Até amanhã, quarta-feira, com o nosso Countdown 7 de 25. Até lá. Tchau, tchau.